O governador confirmou 1.170 casos de coronavírus em Santa Catarina distribuídos em 104 municípios e 42 mortes distribuídas em 26 cidades Carlos Moisés ainda voltou a dizer que os cuidados para evitar a transmissão do vírus continuam, mesmo com o retorno de alguns setores econômicos O lema fique em casa, ele ainda continua de pé saia se preciso for A observância dessas normas são indispensáveis para que as atividades continuem funcionando